aqui no ilegal que é da lavagem de dinheiro vamos ser bem sinceros teve um grupo na cidade que atrapalhou isso de uma maneira muito chata entendeu? segurando coisas que não deveriam segurar em vez de fazer um acordo e tudo mais eles acabaram segurando e seguraram até para o nosso lado né John? sim, sim o John estava em todas as reuniões e os caras prometeram para a gente e depois guivaram simplesmente isso foram como é que fala? não sei que palavra usar para esse tipo de atitude eu sei que para mim bandido que não tem palavra não é bandido entendeu? a palavra no fio do bigode perdeu o respeito a palavra no fio do bigode lógico e a gente basicamente a gente não teve acesso às máquinas antes basicamente porque a gente já tinha um acordo e a gente teve que explanar o acordo porque era a nossa palavra que estava em jogo certo John? e falamos sobre esse acordo e daí eles falaram ah então já porque vocês tem esse acordo vocês não vão ganhar e foda-se vocês e pronto a gente ficou nessa de novo e ficamos empatados por causa deles e não vou mentir a gente teve a possibilidade de ver algumas outras coisas mas a gente ficou tão tão pensando foi um mal que veio para o bem também acho que com a consequência desses acontecimentos gerou oportunidades melhores para a gente vamos dizer assim e assim com finalidade de ajudar mais pessoas ainda do que a gente poderia pegando aquela parte lá entendeu? que é o caso aí do mano aí o caso agora que somou se mostrou preocupado com a situação da galera aí igual você disse aí ajudou com a reputação e tal nada mais justo do que essa galera aqui empenhada em ajudar não visando a grana mas visando o bem maior essa galera que tem que ser ajudada e essa é a nossa missão tá ligado? tudo certinho aí alguém precisa de alguma coisa? show de bola tá numa reunião no no Yellow Jack precisa de mais contingente aí apareço se você quiser vir aqui pode vir você faz parte da mesa então pode vir vou te mandar a lock aí chegando aqui se precisar de ajuda eu vou ir te buscar vou mandar a localização para mais um colega nosso aí pode mandar relaxa então dito isso o que aconteceu? não adianta a gente ficar chorando pelo que já passou vamos pra frente eu sou um cara que eu tento ver soluções e não fico focando em problema e o que que pega? nós estamos dispostos a ajudar duas organizações uma é já uns caras que já tá ajudando que já tá um pouco avançado e não vou mentir pra você como eu falei no telefone a princípio era o Deloche o Deloche foi grosseiro no meu ponto de vista e falando bem politicamente correto ainda entendeu? pra não falar outra palavra sim porque basicamente eu me dispôs e tirar o meu tempo e lá falar com ele e tudo e tal e ele nem o feedback ele me deu nem ligar e falar olha não quero qualquer coisa nada exatamente tanto que uma vez no começo quando a gente chegou aqui a gente esteve lá pra conversar com eles e como a gente decidiu ou não que a gente não ia somar com eles a gente ligou pra eles e falou olha mano obrigado pela oportunidade mas a gente vai seguir um outro caminho mas obrigado entendeu? então eles foram totalmente desrespeitosos com a gente entendeu? e daí você me ligou falou sobre vocês de tudo e a gente pode vir tentar oferecer a mesma coisa que te oferecer pra eles entendeu? ajuda pra que vocês peguem a matriz de vocês e ajuda com algumas outras coisas aí que vai ser pertinentes pra vocês chegarem no produto o mais rápido possível entendeu? agora a pergunta é vocês aí tem alguma visão de algum produto que vocês querem trabalhar ou vocês estão ainda pensando sobre isso como é que tá? então que nem eu falei pra ti que a gente faz muito e faz muito bem a gente é meio rato com isso é droga então eu acho que seria contra producente pra nós tava pegando algum outro ramo que fugisse muito disso então por exemplo uma arma munição ataque porque foge do que a gente sabe fazer foge do nosso know-how entende? então acho que algo entre droga e lavagem seria mais próximo do que hoje a gente já tá habituado então acho que a gente seguiria esse caminho em algum momento da nossa história certo eu vou falar pra vocês o que que tava lá a partir de agora eu não consigo ter acesso muito a loja porque a gente não pode comprar mais mas o que tinha lá era um mesa de atate que come dois pontos e lavagem que também come dois pontos você pode ter um total de quatro né então era o que tem lá disponível entendeu? eu acho que se você pegasse uma lavagem e depois por consequência talvez isso atrás de mais uma lavagem ou atates poderia ser um caminho da hora entendeu? se fosse uma lavagem e um atates até daria porque tem uma galera será que você pode pedir pra algum membro de vocês abrir a porta você pode abrir lá? nosso amigo chegou lá pois chefe infelizmente eu não tenho uma chave ainda não agora eu tenho ah não não tenho não ele já testou o que a gente queria testar ali é alguém tocando em campanha então é o que eu te falei que é o que a Rigi viu lá antes né então agora eu já não sei entendeu? agora já agora no momento atual agora eu não sei mas o que tava lá antes era isso isso antes quando que tu disse? questão de um, dois, três dias? ontem ontem e aí você tem que ter em mente também você deu uma olhada tem algumas coisas que consomem dois pontos outras que consomem quatro então dependendo dá pra você pegar duas uma de cada aí depende do ramo que você quer seguir mesmo né? tira a máscara pra gente quer ver por favor? coloca de volta por favor coloca de volta tava melhor com a máscara tava melhor com a máscara assim seria interessante por exemplo como tá livre lavagem pra dar a conta né? deu um berimbolo aí cerca só pra mim é é pra mim tem mais tá alô 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 foi agora sim assim opa foi então a gente teria que assim meu interesse realmente se fosse pra ah hoje né se fosse pra decidir eu pegaria obviamente as que estão disponíveis já que a soma das duas dariam quatro mas possivelmente dependendo da situação eu migraria mais pra lavagem porque é algo aí que a gente tá na atividade direto tem o Portuga aí pra pra tá abraçando horários que a gente não tá também né? horários que fica mais complicado meio confuso horário biológico sabe? pra dormir aqui o Portuga aí já é mais diferenciado então ele consegue né? a gente consegue manter uma atividade aí por um bom tempo eu não sei como é que tá de quanto que é exatamente o tempo ali pra ficar rodando né? quanto tempo leva pra rodar de três, quatro horas quatro horas meu tranquilo tranquilo porque normalmente eu vou dormir aí uma por aí Portuga já tá acordando pra nós aí cinco cinco, quatro então sempre vai tá rodando por isso que pra gente seria mais interessante mas não não dispensaria também obviamente é usa teste né? é porque é algo querendo ou não o pessoal compra bastante principalmente pra evitar de chamar terceiros que não são interessantes né? top famoso copy e também os extensores né? que na trocação ali pô faz a diferença nada absurd é basicamente a gente seguiria a lavagem né? então a nossa proposta é é a seguinte a gente a gente a gente quanto é que você esteja de dinheiro sujo agora hoje em dia pra lavar? cara pouca coisa tá? bem pouca coisa mesmo mas dá pra levantar dá pra levantar uns dot ali mas é é bem pouca coisa agora que a gente ficou reestruturando tudo comprou muita coisa pra gente fazer dinheiro sabe? é então dinheiro grana 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 tem juntar tudo vai dar uns 200 no máximo mas vocês tem produto pra gerar grana ou não? tem algumas coisinhas ali sim tem produto tem esmelhadeira tem as paradas e tem contato também pra pra adquirir a reputação também que vocês vão precisar certo? tem contato pra comprar droga essas coisas assim sim tá é Léo Aranha posso seguir? perfeito tá tá indo muito bem fechou é assim como vocês a gente também a gente é um grupo democrático entendeu? todo mundo aqui tem voto então por isso que de vez em quando eu posso dar uma pausinha e perguntar pra eles tá? assim a gente consegue se dispor a ajudar vocês a lavar um pouco da grana aí de vocês vou conversar com eles sobre a porcentagem mas inicialmente pode ser a 40 é pra pra que vocês peguem a a matriz o mais rápido possível pegando a matriz como eu disse pra você antes vocês vão precisar de uma base de mais ou menos uns 7k de reputação pra começar o plano entendeu? a gente consegue disponibilizar pra vocês uma máquina tier 3 com algumas condições posso seguir nas condições aqui mais ou menos o que a gente tinha pensado Léo e Aranha? pode a condição é a seguinte nós temos uma outra equipe que não tá diretamente ligada a gente que eles vão fazer serviços de coleta e entrega não sei o que que pode aparecer aí pode aparecer um caminhão de lixo pode aparecer uma motinha de delivery pode aparecer um eletricista um mecânico um caminhoneiro enfim pode aparecer um monte de coisa entendeu? só pra você entender é um rapaz por exemplo que vende hipotético vende pneu e vai te entregar esse pneu só que dentro do pneu tem umas notas sujas ali pra você lavar ele vem retirar esse pneu você coloca a nota dentro e perfeito entendeu? e depois ele vai fazer o trabalho e depois ele vai ser o trabalho de vir e coletar daí o dinheiro limpo entendeu? a porcetagem que a gente pensou é de 22 ou seja você vai ganhar 2% ainda você não vai ficar zerado entendeu? você vai ganhar 2% ainda e período e quantidade de invalor mais ou menos uma média? a quantidade vai ser fixa em 3kk por semana e não vai ultrapassar disso por semana? e quanto que a máquina rende ali por hora? a cada 4 por ciclo? você consegue lavar até 3kk em 24 horas mas isso é com duas máquinas isso é com duas máquinas é explicada 48 horas 3 dias da semana então sobra ainda 5 dias para trabalho isso isso aí isso contando que você tem uma máquina isso contando que você tem uma máquina certo? se eu for pegar outra daí já muda coisa eu faço 24 horas e sobra um dia mais isso sobra um dia mais entendeu? nesse acordo você vai ainda ganhar você não vai zerar entendeu? você vai ganhar também não é o acordo eu vou te dizer bem a verdade se fosse no 0x0 o fato de ganhar a máquina já está pagando entendeu? é um dia da semana que sim mas aí mas aí que vem o custeio da máquina junto às reputações vai ter que ser paga realmente dinheiro entendeu? isso aí é uma coisa que vai ter que ser paga tanto pode ser paga na hora da entrega que seria o mais exato ou pode ser pago com o passar do tempo entendeu? se for pago com o passar do tempo pode ter um acréscimo se for pago na hora daí a gente vê um valor mais reduzido entendeu? sim sim porque a máquina a máquina ela tem 20k de reputação e mais 200 mil entendeu? então tipo investido nela entendeu? investido nela então tipo isso aí foi uma coisa de muito tempo que foi trabalhado então só o valor dela não daria muito certo entendeu? então esse dinheiro precisa voltar e como a gente tá ajudando quanto a isso aí então o de bom grado seria a gente manter aquele acordo entendeu? que você não vai perder como eu disse você não vai zerar e tudo né? esse acordo ele fica um negócio bom porque assim ó levando em conta que vocês sejam organizados e óbvio que pelo que eu vi aqui é organizado essa quantidade de 3kk com uma máquina em 48 horas você limpa certo? e dali é isso é dois dias em uma semana entendeu? e daí o que acontece também que é uma coisa que é vantajosa aqui pra vocês vocês não vão precisar fazer deslocamento nem nada assim entendeu? é claro que se vocês não quiserem que essa van ou esse serviço venha pegar aqui pode ir pra outro local sem problema nenhum entendeu? mas a questão é que vocês não vão ter o trabalho nem de buscar e nem de levar entendeu? é, bota ali roda ali show entendi exatamente marca um ponto de encontro e pega e depois devolve pra ele tranquilo da máquina em 100% entendi essa parte ali sim dependendo disso pra mim 100% eu não tenho nada em um ponto tem mais um bônus depois mas fale aí vai lá segue a talinha que você queria falar não, não pode falar o bônus porque eu quero falar pra um outro tópico um outro tópico de dúvidas pra não ferrar com vocês e não ferrar todo o negócio aí o bônus aí o bônus de tudo isso é que assim pra que vocês consigam isso com a gente esse acordo com a gente vocês vão ter que pelo menos ter ganhado uma antena não há como a gente fazer isso com vocês se pelo menos vocês não tiverem nenhuma antena até a máquina não vai funcionar sem antena então vocês vão precisar ganhar uma antena e eu digo aqui pra vocês a organização que fazer a antena primeiro é a que vai ganhar e daí o bônus o que que é vocês não vão conseguir rodar a máquina somente com uma antena vocês vão precisar o que a gente tá pensando a gente não tem muita certeza certeza né Léo mas o que a gente tá pensando pelo menos duas antenas você vai conseguir que a máquina funcione duas antenas é duas antenas e uma câmera é isso que a gente tá pensando por causa dos pontos que fala lá sabe e é um negócio assim ó que se você for ver o que que você precisa você precisa levantar reputação certo só que levantando reputação você já consegue esse dinheiro sujo entendeu você já consegue esse dinheiro sujo sim um mata o outro isso um mata o outro porque também ó você tem que pôr na ponta do lápis que a gente pode te ajudar com essa conta depois falando preço médio e às vezes o Ben imagina até com o contato vocês tem arma? ainda não vocês vão precisar de arma entendeu junto com arma os ataques pra facilitar e também a munição necessária ali que a gente estimula mais ou menos ali ó 36 no pente mais 108 em cada um pra porque na hora que você for ver você vai ver a rádio fica são 6 pessoas às vezes alguém tá tirando mais de bala entendeu aí é isso só pra você ter a média ali pra você se pôr um norte de quanto de dinheiro você vai precisar os 500 mil da matriz e o preço que ele vai te falar da máquina entendeu é você vai gastar só de arma e munição só pra você contestar essa antena numa base de 215k no limpo aí dito isso o que que acontece quando vocês receberem a quando vocês ganharem a gente vai dar também o que pra vocês que é um bônus entendeu que é uma antena a gente não vai dar de uma a gente contesta contestando a primeira a outra vem digamos que de graça digamos que de graça pra digamos assim pra vocês já começarem a rodar a máquina entendeu porque isso é um fundamento importante entendeu não adianta você ter uma máquina aqui e não ter antena pra rodar ela então se vocês contestaram uma antena ganharam a gente já vai dar outra já pra é uma prova de compromisso de comprometimento nosso entendeu exatamente é claro que a gente não vai dar a gente vai lá né talvez a gente vai trocar umas porradas um negócio assim que eu talvez acho que vocês gostam entendeu mas mas digamos assim vai ser uma coisa de bom grado da nossa parte presida presida contra assim assim ó o que eu vou te falar acaba eu sou bom na porrada tá eu sou então acaba acaba que a gente vai acabar deixando porque aqui do meu lado aqui de jaqueta esse cara é bom de briga viu esse tem que tomar cuidado com ele eu tenho que conquistar esse colete aqui né porque eu tô usando um negócio que não é meu é por que esse cara tá de colete não explica ele vai falar depois ele é inexplicável ele é inexplicável vai falar do show aí vai falar do show eu falar que quando eu quando eu fui na loja pra pra comprar umas roupas lá eu botei logo o zóio nesse colete aqui achei a coisa mais linda eu perguntei na rádio se existia essa esse motoclube na cidade até o momento a gente não tinha conhecimento aí eu comprei e até então tava usando pra dar uns rolês de moto não fiz nada de legal já de antemão te aviso e peço desculpa né se incomodou o fato de eu estar usando o colete aí de vocês não, não tá tranquilo o pessoal até do La Santa Muerte eu acho que te encontrou né eles contaram a história aí perguntaram se era do mesmo menino daí eu falei ó, se for do mesmo menino e disse que não era do motoclube eu já vou dar logo uns tapões nas caras entendeu vou enfiar a boca no deserto ali é aí eu fui ver conferir não, realmente não era ninguém então eu fui ver